Vasco permanece no ataque, Marcelinho, Clémio, até o remoto, olha o gol! Gol do Vasco! Léo Lima! Léo Lima! Um Vasco zero Fluminense! Nada melhor que o Vasco, 1 a 0 no início do jogo! Amanhã a partir de uma da tarde, você não pode perder, tem muito tênis, Master Series de Miami. Amanhã a partir de uma da tarde aqui no Sport TV. Vamos dar uma olhada no campeonato Goiano, olha aí. Goiás zero, Novo Horizonte também zero. Marcelo Batista está dirigindo, o Goiás vai ser o novo técnico do Flamengo. Alan Vasco, Henrique tem liberdade, bom toque para o Marques, duas costas para a marcação, girou, fez o cruzamento, Jean Carlos tira, esse Alex Oliveira, vai para Marcão, no joelho, na frente, para Carlos Alberto, para Marcão, 3 contra 3. E o Fluminense, o lançamento para o Ademilson, para o Bala, Bala ficou cara-cara, bateu para o Ademilson, GOOOOOOOL! É do Fluminense! Ademilson! Numa saída, Belóis, Marcão, carros abertos, Fábio Bala, Ademilson, Fábio Bala não foi egoísta, deixou o Ademilson cara-cara com o gol! Arena Sport TV de segunda a sexta, às duas da tarde, Cléber Machado, os comentaristas do Sport TV, da Globo, olha a jogada do Marcão, Henrique vai, realmente não faz, não importa que já tem o amarelo, não faz, não faz, não importa que já tem o amarelo, não faz, não está espertíssimo, jogando por Marcão, já tem o feroz, Fábio Bala, e aí, talvez na mesma linha da bola, o Ademilson. Vasco se mantiver o resultado, será campeão carioca mais uma vez? Vai ser o 22º título do Vasco, o Fluminense tendo seu 30º título estadual. É o Lima, vem para cima da marcação, também um jogador de muita habilidade, a sobra é dele, de Léo Lima, com espaço, cruzamento, de letra, que beleza, no segundo pau, a cabeçada para trás, olha o Vasco! É do Vasco! Souza! Souza faz o segundo do Vasco da Gama, num cruzamento espetacular de Léo Lima. A bola tocou no Carlos Alberto, o Léo Lima levantou a cabeça, cruzou de letra no segundo pau. Souza bem colocado, Vasco 2, Fluminense 1. 2 Vasco e o Fluminense. O tempo vai passando, o Vasco vai conquistando o título, título que não ganha há 5 anos, desde 98. Aliás, o sinal, o Vasco disputando todas as competições, não conquista um título desde o ano 2000, quando venceu a Copa João Avelange. Vasco vai vencendo mais um Clássico Carioca, o Vasco não perde um Clássico Carioca, desde o dia 31 de outubro do ano passado. Perdeu para o Fluminense por 2 a 1. Depois disputou mais 4 Clássicos Estaduais, e 1 vitória e 3 empates. Fim de jogo, fim de jogo, fim de jogo, o Leo Lima sai para comemorar, e o Vasco festeja o título. Vasco, campeão Carioca 2003, campeão estadual no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama, Vasco 2, Fluminense 1. O Vasco jogava por uma derrota, por até um gol de diferença. A torcida grita, e grita muito alto aqui no Maracanã, é campeão, é campeão.